Clique na aba Produtos para acessar os conteúdos dos Pareceres e Soluções Práticas. As coleções Pareceres e Soluções Práticas de Direito compreendem os mais relevantes pareceres que marcaram a atividade intelectual de grandes juristas brasileiros. Nesta aba, além da pesquisa livre e da pesquisa no índice, faça uma pesquisa pelo título do artigo e ou autor. Se preferir, pode selecionar por ano e clicar na opção desejada ou selecionar um período delimitando o tempo. A ferramenta já pré-seleciona a pesquisa em todas as coleções. Você pode filtrar a sua pesquisa selecionando um ou mais títulos. Para isso, desmarque a pré-seleção e clique na opção desejada. Caso saiba o volume e a página do que quer pesquisar, complemente sua pesquisa indicando o volume e a página em seus respectivos espaços e clique em Pesquisar. Obrigado. 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 Obrigado.